Erika, a Sulabérica levou a cabo faz alguns anos um projeto para análise preditiva de sinistros. Eu queria que você contasse um pouquinho como foi, né? Começou lá em 2014, como que foi a evolução desse projeto e que estágio que está agora? Ok, é exatamente isso. Em 2014 a gente tinha um cenário onde a gente tinha um desafio de ter uma análise de contas médicas mais eficiente e mais inteligente. A nossa análise até então era baseada em regras fixas, baseada em cadastros, em regras sistêmicas fixas que a gente tinha dentro de casa. Mas a gente entendeu que a gente tinha oportunidade de ter uma análise mais inteligente se a gente acoplasse ferramentas de analíticas mais avançadas ao nosso processo. A gente olhou o mercado e a gente entendeu por fazer uma parceria com a FICO. E a FICO implantou junto conosco um sistema de analíticas chamado IFM, onde a gente, através desse sistema de analíticas, conseguiu olhar o conjunto de contas médicas todos que a gente recebe por mês. Aproximadamente 2 milhões, 2 milhões e 200 mil contas mês hoje. E passar por essa ferramenta do nosso cadastro e ferramenta da FICO, dando para nós um score, um grau de risco para essas contas, onde a gente pudesse classificar por esses riscos e tipos e complexidades de conta e desviar essas contas de maior risco. E quando eu digo risco, são contas que tem, pode ter a possibilidade de fraude, pode ter a possibilidade de algum abuso ou de algum desvio do prestador. E a gente score essas contas, e essas contas através de uma esteira digital, o processo foi totalmente digitalizado, através dessa esteira digital, essa conta cai num grupo de analistas técnicos que fazem a análise acurada dessas contas médicas e decidem se vão aprovar o pagamento dessas contas ou se vão recusar e apresentar essas justificativas para os prestadores. Mas tudo é automatizado ou ainda tem uma entrada humana em alguma parte disso? Todo o processo foi automatizado até chegar na análise. Quando chega na análise, a análise é feita por humanos. Então, a escoragem da conta, esse garimpo e a escoragem é feita de forma toda automatizada. Então, é a própria ferramenta junto com os nossos cadastros que dizem para nós qual é a conta que a gente deve analisar. A análise, porém, ainda é feita por colaboradores e aí é feita de acordo com o nível, a complexidade da conta é feita uma análise ou por administrativo, se for uma questão só de valores ou por técnicos, médicos e enfermeiros, se for uma questão técnica médica. E vocês têm uma ideia, nesses quatro anos, desde que foi implementado, quanto que foi economizado, qual foi o benefício que vocês já tiveram? Sim, a gente começou em 2015 com um benefício aproximado de 2 a 3 milhões de economia mês e hoje, já final de 2018, início de 2019, a gente contabiliza uma economia por volta de 8 milhões mês com essas contas que a gente deixa de pagar porque ela tem algum desvio que precisa ser apontado para o prestador. É importante dizer que essas contas que caem nesse crivo, elas têm um nível de retenção de glosa muito alto. O que significa dizer isso? Significa que se o prestador, eu deixo de pagar aquele procedimento para o prestador, se ele quiser, ele tem o direito de recursar, ele apresenta o recurso e a justificativa dele e a gente volta a analisar esse processo. Nesse vai e vem, a gente mantém o nosso parecer inicial em 95,3% dos casos. Então, a glosa é muito efetiva, ela é muito assertiva. Realmente, onde a gente está encontrando o desvio, realmente existe o desvio e o prestador acaba entendendo. E quais são os próximos passos? Vocês pretendem expandir isso para outras contas? Quer dizer, dentro do total de contas ainda é um volume pequeno, ele vai continuar, vai aumentar? A gente tem, primeiro, como companhia, como Sul América, a gente está olhando essa questão do analytics de uma forma muito intensa, não só para a saúde, mas para todas as outras áreas da companhia. Então, tem toda uma estrutura olhando para as oportunidades em analytics. Então, tem um desejo estratégico da companhia de se aprimorar na questão de análise de dados. E aqui, enquanto contas médicas, eu acho que a gente tem o desejo de estar um pouco mais automatizado. Talvez ser tão, tão assertivo a ponto que a gente não precise mais da análise humana. Mas isso é um processo que a gente está analisando dentro de casa, ainda não definimos como será feito. A gente só tem a definição estratégica de que vamos avançar e a gente quer automatizar o quanto mais e ser mais assertivo o máximo possível. Além dos ganhos financeiros, vocês ganharam, por exemplo, em tempo, em equipe? Quais outros ganhos vocês tiveram? A gente não ganhou em número de equipe, mas a gente ganhou em skill de equipe. A equipe que era 100% operacional e tinha um esforço muito grande para olhar contas que não eram necessárias ser olhadas, foi trocada por uma equipe com um skill muito diferenciado, que são médicos e enfermeiros. Então a gente deixa de olhar, deixa de ter um esforço que eventualmente era desnecessário no passado e muito operacional para ter um esforço muito mais qualificado e mais inteligente que é a parte da análise médica. Então acho que esse foi um ganho a equipe e faz um upgrade natural quando você implanta esses processos de inovação e de inteligência. A máquina faz o trabalho mais difícil e mais operacional e a gente faz o trabalho que o humano precisa fazer.